A operação recebeu o nome de ouro ilícito e foi deflagrada por equipes do Batalhão Ambiental no Combate ao Garimpo Ilegal, com o uso de dragas. O trabalho foi feito ao longo do rio Corumbá, em Pires do Rio, a 145 quilômetros de Goiânia. O Batalhão Ambiental tem realizado diversas atividades de combate ao garimpo ilegal no estado de Goiás. O rio Corumbá trata-se de um rio onde essa prática criminosa tem sido recorrente. Nesse sentido, o batalhão tem realizado várias atividades para combater essa prática criminosa. Ao chegar no rio, os policiais militares encontraram garimpeiros em uma embarcação usada para extrair o ouro de forma ilegal. Todos fugiram ao ver as equipes. Ao todo, foram encontradas três balsas. Uma das balsas que estava em pleno funcionamento no momento da operação, haviam alguns garimpeiros que se evadiram do local, desembarcando e embriando na mata. Em outras duas balsas que foram encontradas ali, não estava sendo desenvolvida a prática criminosa. Em uma das imagens, uma das balsas usada na prática criminosa foi destruída pelo fogo. Vários materiais usados pelos garimpeiros foram apreendidos. Roupa de mergulho, material como batê, que são usados para extração do ouro, né? E também encontramos em uma das balsas uma certa quantidade de mercúrio, que é um metal altamente poluente e que degrada bastante o rio e a fauna aquática. O garimpo é uma atividade legal e reconhecida no Brasil. E para que seja feito de acordo com a lei, é necessário seguir os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Mineração e ter todas as licenças ambientais necessárias. Caso isso não seja feito, o garimpo se torna ilegal e causa vários danos ao meio ambiente, com a poluição do solo e também da água, destruição de florestas, o assoreamento de rios e também erosão no solo. Durante a operação, três homens foram abordados, mas não estavam exercendo nenhuma atividade ilícita e por isso foram liberados.